E aí pessoal, beleza? Tô fazendo um videozinho hoje um pouquinho diferente pra mostrar algumas coisas que vão mudar no canal, tá? Como vocês sabem, eu estava de aniversário há uns dias atrás aí e andei fazendo umas... me dando uns presentinhos, né? E aí quem saiu ganhando fui eu e vocês também porque a gente vai trazer algumas coisinhas diferentes aí pro canal, tá? Eu não sei se eu já tinha mostrado, mas eu vou começar agora, vamos dizer assim, mostrando o que aconteceu e o que eu comprei pra vocês entenderem. Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês, eu comprei essa bagzinha que vai na parte de trás da moto, ela é presa por... essas presilhazinhas aí. E ali por dentro dela eu posso colocar minhas coisinhas, né? Ela é bem grande, é impermeável, cabe bastante coisa. Mas eu já estava vendo que eu estava começando a ter problemas. Então, tá aqui mais algumas coisas e algumas novidades. Bom, tipo assim, tô me sentindo blogueirinha, tá ligado? Recebendo... fazendo os recebidos. Mas recebido é o caralho, eu comprei essa porra tudo aqui. Vamos lá. A câmera, essa aqui era a minha principal, né? Que foi a primeira que eu comprei. Novinha, zero bala na caixa. Eu já tinha comprado mais uma bateria. E aqui dentro tem dois... Tem alguns equipamentos, uns acessórioszinhos aqui. Que isso aqui... Essa estojinha aqui, veio uma outra coisa que eu comprei que eu vou dizer mais pra frente pra vocês. Então, na realidade, essa câmera aqui é nova. Eu comprei mais uma GoPro pra mim. Então, veio com a bateria. E com esse equipamentinho aqui, muito irado. Que é pra fazer o controlezinho. É um controle, um displayzinho. Que a gente põe no braço, tipo como se fosse um relogiozinho. Ou pode prender na moto, tanto faz. Pra controlar o tempo. Tu vai ali, liga o vídeo, desliga o vídeo. Sabe o quanto tempo ele vai estar rodando ali. Eu só ainda não secundizei. Porque como eu peguei essa câmera essa semana. Chegou aqui em casa. Eu só formatei ela do zero. Fiz a atualização. E aí agora eu vou começar a usar ela. Eu ainda não sei onde eu vou colocar. Eu não sei se eu coloco ela na parte traseira da moto. Se eu coloco em outro negócio. Veio junto um carregadorzinho, né? Não é original esse carregador. Veio mais um fio aqui. Que... Agora eu estou vendo que está quebrado. Eu vou ter que comprar um outro fio. Que eu tô vendo que é vagabundo esse negócio. Mas de boa. E venho mais aqueles outros milhares de papagaiada que vem junto da GoPro. Tá? Como eu disse, agora eu tenho dois microfones. Né? Eu comprei mais um junto. Pra mim, né? Sei lá. Nunca é demais. Comprei um outro equipamento. Que é esse cara aqui. Esse carinha aqui. Eu posso colocar... Emprestar pra um amigo meu. Botar no capacete dele. Sem precisar prender. Né? No capacete. E... Como o meu macacão, ele não tem... É... Como é que eu posso dizer? Ele não tem a... O bolso interno. Né? Pra prender. Eu... Tava olhando muito uns vídeos de... Tipo... Se eu não me engano é o... Super Bike Race. E tipo... Todos os caras usavam uma bagzinha dessa. Essa bagzinha, gente... Vai presa aqui na perna. Por cima do macacão. E ela também é impermeável. E eu vou utilizar ela mais. É só pra botar, tipo... Algumas coisas básicas. Tipo... Carteira. Provavelmente o meu telefone. O documento da moto. Por que que eu vou fazer isso? Ela tem... Tem um chaveirinho aqui. Tem mais um outro coisinho aqui. Bem legal essa bolsinha aqui. Cortou o vídeo ali, pessoal. Mas eu não entendi o porquê. Mas eu acho que... Eu tava falando da questão de utilizar essa bag aqui. Junto com essa aqui agora. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar aquele uso ali só pra... Pra chave, telefone... Documento e coisa. E vou botar GoPro... E outras coisas que nem... Buné, óculos... Luva... Essas coisas assim um pouco maiores... Nessa outra bagzinha maior, tá? É... Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também. É isso aqui. Eu tive que... Essa câmera aqui. Como é a minha primeira, né? Logo que eu comprei ela. Eu comprei essa caixa estanque aqui. Que ela tem a abertura aqui. Pra acessar e colocar o microfone. Tá? Então quando eu comprei essa aqui. Que é essa... A segunda que eu comprei agora. Ela veio também com a caixa estanque original. Tá? Só que... Eu também tive que comprar essa segunda caixa estanque. Ela é um pouquinho diferente. Eu acho que eu não consegui comprar da mesma marca. Até foi um pouco complicado colocar nessa GoPro aqui. Porque ela tinha... Ficou apertando. Tipo essa caixinha... Essa... A bundinha aqui dela. Que sai. Ela é trocável, né? Então ela ficou pressionando ali. E... E eu tive que comprar outra. Eu comprei essa aqui também. Então eu tenho duas caixas estanque original ali. Que é pra mergulho. Essas coisas que eu ainda não fiz nada pro canal. Né? E eu quem sabe um dia. E comprei essas... Essa aqui, né? Junto agora também pra câmera. Em relação a valores. Eu acho que o item mais barato é essa caixinha aqui. Que eu acho que foi 50 reais. Isso aqui foi uns 70 pilas. Se eu não me engano. E aí, claro. Eu posso emprestar pra qualquer amigo. Pra colocar no capacete deles. Pra eles me filmarem. Ou filmarem alguma coisa. E tal. Mas a intenção é a gente brincar. Ter vários ângulos, né? Vários pontos de vistas. E essa segunda GoPro. Eu não sei ainda onde eu vou colocar, tá? Essa aqui. Essa aqui eu vou continuar colocando no meu. Capacete. E essa aqui ainda eu não sei. Tá? Como vai vir... Essa é uma novidade. Tipo, e tem mais outras por vir. Deixa aí. Deixa no comentário aí. Tipo... Ah, colocar onde? Se eu... Vejo se eu consigo um suporte pra botar na pedaleira. Se eu coloco... Utilizo esse estendedor aqui. E aí coloco na parte de trás da moto. Ali na rabeta. Pra gente... Pra me ver alguma coisa. Eu não sei ainda, né? Se tiver uma sugestão aí. Manda pra nós. Tá? É... É isso aí, pessoal. Só pra mostrar pra vocês aí algumas coisas que eu trouxe. Que eu comprei, né? Que é os recebidos, mas... Eu comprei essa porra toda. Pra mostrar pra vocês que vai ter essas novidades aí no canal. Né? E vai ter outras que eu vou deixar um pouco mais pra frente pra falar pra vocês. Mas que vai ser muito irado. Vai ser... Nossa, eu tô ansioso pra caralho. Eu não tô conseguindo nem dormir direito. Tá bom? Muito obrigado aí por quem assistiu. Deixa aquele likezinho. Se inscreve no canal. Compartilha quem puder aí. E é isso aí. Tá bom? Valeu!